O Meiras estava com o título até 10 segundos para acabar, partiu o Michel, bateu, pé direito, o Everton! Defendeu o Everton! Autorizado o Bruno Henrique, partiu, pé direito na bola, pega o Castelo! Parte Danilo Avelar, pé esquerdo na bola, pro gol! Gol de Avelar, apesar de ter achado o canto do goleiro Everton! Parou, pensou, partiu, bateu pro gol! Encheu o pé o Rafael Veiga! Fez uma onda, pé direito, pega o Everton! Defendeu o Everton! Parte o Scarpa, pra tentar botar o Palmeiras à frente pela primeira vez na decisão, partiu o Scarpa, bateu pro gol! E o Cássio faz o lamento de uma bola que passa embaixo dele! O Everton está dizendo que quer no canto esquerdo dele! Partiu o Sid Clay, pé esquerdo na bola, no canto esquerdo dele, pro gol! Se o Jô perder, acaba! Se o Jô fizer, a brinca continua! Partiu o Jô, bateu pro gol! Mudou a cobrança e encheu o pé o Jô! Deu uma pancada ao Jô! O juiz apita! Patrick Parti, bate pro gol! Gol de garoto, gol de título, gol do Palmeiras!